Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu estou feliz de estar finalmente de volta. Antes tarde do que nunca. Enfim, eu andei pensando o que eu quero fazer com esse canal e também o que eu quero para minha arte esse ano. E entre muitas coisas dessa lista estava aprender a usar tinta acrílica direito e tentar tornar meus vídeos mais informativos. É por causa disso que o meu vídeo de hoje não é um review em si e só as primeiras impressões. Eu quero dar informações mais aprofundadas sobre o material, mas eu não sou muito proficiente em tinta acrílica e já tem um tempo que eu não uso a minha tinta acrílica tradicional. Por isso, hoje eu vou falar do que eu esperava do produto e as minhas primeiras impressões. E num futuro vídeo eu vou comparar essa tinta heavy body de hoje com a tinta acrílica tradicional e com o guache acrílico e aí sim eu desenvolvo melhor o que eu acho desse set. Ok, antes de tudo eu estou falando de heavy body e tinta acrílica tradicional. Mas o que é isso? Qual é a diferença? Muitas marcas de tinta profissionais oferecem uma tinta acrílica normal, a básica, que a maior parte das pessoas usam, uma segunda opção mais fluida, que é como se a tinta já viesse diluída em água e uma opção mais grossa e inconsistente, a heavy body. Em tradução literal seria corpo pesado heavy body, mas uma tradução mais exata do termo para o português seria uma tinta encorpada. Muitos artistas usam esse tipo de tinta para fazer arte abstrata, usando o efeito da tinta quase como um elemento 3D, em que quem olha a arte consegue ver a grossura da tinta e a diferença das áreas onde mais ou menos tinta foi aplicado. No entanto, você não precisa usar essa tinta necessariamente para usar a textura. Ela, como qualquer outra tinta acrílica, pode ser diluída em água. Existe um mito que correu muito na internet, dizendo que você precisa tomar cuidado com a quantidade de água que você mistura na sua tinta acrílica, porque ela pode descascar da sua tela. Mas isso não é verdade. Muitos artistas profissionais usam camadas em que a tinta é usada bem diluída, imitando uma aquarela. E o meu plano não era usar a tinta para alcançar uma textura tátil e nem fazer a arte abstrata. Eu queria, então, usar a tinta de forma diluída. Então, vamos lá. O que eu esperava de uma tinta heavy body quando eu vi ela linda lá no site de vendas, sem nunca ter usado uma tinta desse tipo antes? Eu esperava que ela fosse mais cremosa, mais opaca que a tinta acrílica tradicional e mais parecida com guache acrílico. E porque eu achava que ela ia ser mais opaca, eu esperava usar menos camadas na minha pintura. A verdade é um pouco diferente. A tinta é cremosa, ela pode ser diluída com água com facilidade, caso você não queira criar textura. Mas, ela não me parece ser mais opaca que qualquer outra tinta acrílica tradicional que eu já tenho usado. E, com certeza, ela não é opaca que nem guache. Isso, na verdade, faz bastante sentido. Não importa se a tinta é fina ou encorpada, e não é questão de pouco pigmento, porque as cores que eu usei eram super pigmentadas. Alguns pigmentos são naturalmente mais transparentes que outros. Até mesmo em guache você vai notar isso e vão ter tintas que você vai precisar de mais camadas para conseguir uma aplicação uniforme. A diferença do guache, que torna ele mais opaco que as tintas acrílicas, é que o guache tem na sua formulação opacificantes, além do aglutinante do pigmento. O problema é que alguns opacificantes e aditivos podem comprometer a qualidade da tinta, a sua capacidade de resistir à luz do sol, dificultar a mistura de cor. Sem falar que, se você utilizasse opacificante na tinta acrílica, muitos artistas não conseguiriam usar uma técnica chamada glazing. Então, essa é uma técnica que muitos artistas usam em tinta acrílica, mas ela é muito conhecida também por quem usa aquarela. Eu não consegui achar o nome em português da técnica, mas ela é basicamente quando você tenta ajustar a cor da sua arte toda ou de uma área já pintada, aplicando uma camada de tinta bem diluída sobre ela, criando um filme transparente. É quase como se você aplicasse um filtro fotográfico sobre a sua pintura. Esse método não é usado com guache por dois motivos. Um, ele reativa com água com muita facilidade e dois, a opacidade deles faz com que você não consiga criar uma camada transparente. Mesmo diluída, a aplicação não seria límpida. Em vez disso, o guache criaria um filme nebuloso, fazendo a pintura parecer borrada ou desfocada. Então, faz sentido que eu ainda tenha tido que fazer múltiplas camadas, que não tenha nenhum tipo de opacificante nessa tinta. E, na verdade, como essa pintura era só um teste para ver como a tinta funcionava, eu acabei tratando ela mais como um estudo rápido do que como uma peça finalizada. Então, você consegue ver no fundo preto que ele definitivamente precisava de mais uma camada de tinta e que algumas bordas poderiam ter sido bem mais definidas. Eu prometo que, para o vídeo comparativo, eu vou me esforçar para criar uma pintura mais bem finalizada. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante e informativo. Muito obrigada por assistirem. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!